Okami Yeah, Okami Yeah, um larararararara Yeah Então me fala, qual você tá dispostando pagar? Então me fala, qual o nome que dá ali seu voz? Você me paga, eu só vou te recompensar Hoje seguro, que eu antes era sem limita Resilhecendo o meu irmão, humilhando o renegado Pela minha família, florescentou, foi embora Só que minha vida, tô pro velho Tô, tô bem seguindo meus filhos zelados Me chama de Fujiguro, porque a partir de agora tu está casado Lembrando da primeira vez que encontrei o Saturno Gojo Eu reconheço, pois sei que foi a primeira vez que alguém me notou Se você não tá lembrado, eu te falei a tua Também não sou bom com nomes, então tá tudo de boa Possível, mas só te tomando perfeito Que vergonha, humilhando pra um primato Este bom tempo, porque eu tô aqui Eu te respondo o porquê Que uma vez adoro um cojo E o próximo é você Mas pera, 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 por quê? Que aconteceria assim? Eu te matassei pra onde? Mas disse que você carrega iria? Seu som, tudo pra cacete Não vai morrer, feite e cerro Eu vou te poupar pela dor de cabeça Sua tua mãe e fala Quem? Ele é geral, é do seu lado E paga bem Que a nossa dívida que eu pago Trouxe certo ou errado Eu tô mais sagrado Só que eu já tô do lado Te queima o Panamá Mas não sou mais herê E essa dor te recompensa Eu tô de... Tô de... Sou banho de ser brincadeira Tá de bobeira Me fala como tá viva Uma coisa que você não aceita Como a primeira Eu tô tranquilo Conheço todos os seus truques Então e aí? Me mostre que sabe Que tá firme, mas tá de porra Vamos pro seu mundo Então vai de novo Que é isso que pode fazer Mas que desconforte É isso que pode fazer É isso que pode fazer É isso que não é vermelho Assunto Droga e cerro Eu sabia que ia perder no fim O meu orgulho não me deixou fugir Minhas últimas palavras Um pedido pra você Meu filho não vai ser vendido Então não é sido o que fazer Eles tentaram Vou subir meu corpo É só que tá difícil Tentaram me limitar Mas não é comentário É isso que se esqueceu Só foi xingura O seu jogo cumprido Porque dentro desse corpo Somente eu te domino Você te der da ordem pra matar chamamos Então que tal só começo Assim que eu fosse o meu corpo Não merece ordem de ninguém Se mexe apenas por este entanto O poder no corpo busca vencer Sempre o mais forte Sempre me dá maldição Com a mente da corresplente Eu sou do menino Se despremei Mata te vencer Usa não for só problema Agora o piário Nós tão sem Fica morrendo Assim não vai ter uma batata Você não está bem Até no bloqueio Eu ia matar Mas eu vou culpar E pra essa torta Com escolhas que fiz atrás Eu não me afuse Coronado Você é sortudo demais Fala Quanto você está disposto a me pagar Então me fala Com o nome que dá Isso que eu vou escar Basta me paga Caçador de recompensão Tu hoje seguro Que eu antes era ser então Você não me envia Cabra Terzer Energia amaldiçoada Me paga Crem Que a nossa divina Tão paga Trouxe certo ou errado Que eu tô mais sagaz Eu tô do lado Te quima para amar Mas não sou mais dele Basta dor de recompensão Tô sim! Tô sim!